Fala rapaziada de Londrina, sou Diego Faustino do Loto Local, participo da categoria Mil Cilindrados da Superbike. Estou liderando o Campeonato Superbike Brasil, a etapa vai ser realizada aqui em Londrina e a pista eu domino, eu pretendo vencer essa etapa. Só que não vai ser bem assim, vai ter que acelerar. O que vocês acham? Os aqueles da Honda estão fechando muito, eu estou com a cava mas vou para cima também. Galera, vocês três é respeito mais velho, principalmente você rapaz. A equipe Honda está em 3 contra 1, vamos ver como vai ser a parada. Vamos resolver na pista então. Vamos embora então. Yeah. You You Obrigado.